E aqui está uma questão ENEM-ENEM, ENEM-Moderno. Essa é a questão. Não tem mais nenhum texto. O próximo texto vai ser a resposta. Por isso que eu segurei ela aqui. A questão 67 do ENEM 2018 na prova azul, é o caderno do dia 1, né? Que é o de geografia e as áreas humanidades como um todo. Ela vai dar este gráfico para você. Desse jeito, não tem nenhum título. É desse jeito. Ele vai dizer precipitação em milímetros. E olha aqui, são as barras, tá? Ele vai te dar a precipitação em três barras. Abaixo está sendo um pouquinho, 65. E aqui 20, 35, mais ou menos. E aí, ele vai te dar essa curva. E vai dizer que esta aqui é a vazão em área urbanizada. E esta aqui, tracejada, é a vazão em área não urbanizada. Então, veja. A vazão é mais concentrada na área urbanizada. No tempo, veja como é mais rápido. Ela, pá, dá um pico de vazão. Depois, declina, não tem mais o que vazar, saiu tudo. Nas áreas não urbanizadas, você tem... Isso aqui é tempo, tá? Em horas. Ou seja, até 11 horas depois desse pico, dessa chuva aqui que a gente está observando, já saiu tudo. Ao passo que, nas áreas não urbanizadas, isso é muito mais lento. Então, você tem 15 horas e ainda tem material precipitado, chuva, sendo escoada. É a informação que está no gráfico. Eu não trouxe nada de novo. Eu só li o gráfico com vocês. E aí, ele vai dizer. A dinâmica hidrológica... Água, né? Expressa no gráfico, demonstra que o processo de urbanização... Então, está provando uma reflexão sobre isso aqui. E vai te ajudar você pensando nisso aqui. Promove a... Ai, meu Deus. Abriu sem querer. Foi. Agora não tem mais o que fazer. Promove a redução do volume dos rios. Dá para você pensar. Ah, não. Tem a canalização dos rios. Porque eu lembro da aula da professora de geografia. E ele falou que retificação e canalização de rios pode fazer com que a vazão fique mais alta no rio. Mas ele não está falando de rio. Muito cuidado. A gente se empolga e quer dar informação para a questão que ela não te deu. Ele está falando sobre precipitação apenas e vazão em área urbana e em área urbanizada. Não está falando necessariamente sobre rio nenhum. É possível que essa vazão vai convergir para um rio. Mas ele não está falando. Expansão do lençol freático. Eu não tenho como saber. Eu não sei a permeabilidade desse solo. Eu não sei que tipo de solo é esse. Eu não sei nem se isso pode ampliar ou não. Para onde vai essa água. Então, eu não tenho como saber disso. Diminuição dos índices de chuva. Não. Ele me dá um evento limitado temporalmente. E não me diz mais nada. Retração do nível dos reservatórios. Bom, eu não sei qual era o nível dos reservatórios antes. Eu não sei se eles vão diminuir ou aumentar. Não tenho como saber disso. E, por fim, a ampliação do escoamento superficial. E é isso que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte. Na área urbana... Como são áreas urbanas? Pense aí. Geralmente, muito concreto. Geralmente, as ruas calçadas. Calçadas. E aí, não as ruas são calçadas. Calçadas de casa, entendeu? Ou seja, a rua é calçada. É concretada. Aí, a calçada é cimentada. E depois, casa e telhado. Então, a água praticamente não infiltra. Ela não infiltrando, ela vai escorrer. Na superfície. Então, você tem um escoamento superficial potencializado. Quando eu tenho uma área não urbanizada. Tanto a água tenta penetrar o solo. Como se tiver planta. A planta, ela funciona como uma barreira. Ela retém. Então, a água demora mais tempo. Para conseguir convergir. Para o que a gente chama de nível de base. Que, geralmente, vai confluir num rio. Num lago. Numa lagoa. Um ponto mais baixo. Que é o nosso nível de base. Então, o que a gente está observando aqui. É que o processo de urbanização. Promove a ampliação do escoamento superficial. Uma vez que eu vi que com a mesma chuva. Na área urbanizada. É muito mais rápido o escoamento da água. Que não na área não urbanizada. Entendido? Isso é rápido. É simples. Ficou com dúvida? Pesquisa escoamento superficial da água. Geografia e escoamento superficial da água. Aí você vê um monte de coisa que deriva disso. Como rossorocamentos. Ravinamentos. Mas que a gente não vai adentrar aqui. E, por fim. Prometo essa é a última mesmo. A gente vai ter outra questão da mesma pegada. Essa é a questão. Também. Isso é tudo que tem na questão. Tem a imagem. O título da imagem. A fonte da imagem. E a pergunta. Só isso. E eu peço que você agora. Se estiver assistindo. Se estiver ao vivo. Eu vou dar um. Não vou dar tanto uma pausa dramática. Mas. Se você estiver assistindo esse vídeo. Depois do ao vivo. No gravado já. Dá uma pausa. Olha com calma essa imagem. Olha tudo que está nesse quadro aqui. E aí vai tentar responder a questão. Porque. É exatamente. Ler a questão. Na integralidade. Que pode ser a diferença. Entre você. Responder a questão corretamente. Ou não responder. Você tem o conhecimento. Porque tudo que vai ser colocado nessa questão. Aqui você já tem. Que a gente discutiu já hoje. Mas se você deixar passar alguma coisa. Você. Não vai observar. Estão vendo que é uma imagem. Há uma montagem. Obviamente. A partir do satélite. É um plano. Está na África. A outra metade. Porto África. No meio aqui. Você tem aqui. A Ásia. Europa. A pontinha aqui. Parte da Europa. Você tem a América do Norte. Groenlândia. E aqui. Toda esticada. Gigantesca. Não é tão grande. É grande. Mas não é tão grande assim. A Antártida. Ok? E aí você tem. Essas imagens. Que indicam. Obviamente. É uma gradação de cores. Áreas mais concentradas. Menos concentradas. E é isso. E aí ele te pergunta. Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Mas professor, qual é o fenômeno representado? Como é que eu vou saber qual é a causa? Qual é a característica do meio físico que é condição para a distribuição desse fenômeno? Lembram que a gente tem que ler tudo que está na questão. O título da imagem é Trajetória de Ciclones Tropicais. O que ele está mostrando aqui para mim? Essas linhas que formam quase uma pintura. Mas percebe que são linhas? Vou voltar lá para ficar maior para vocês. Percebe que são linhas? São linhas. É porque elas são tão juntas. É de tanto tempo. Muita sobreposição temporal. Aqui. Que você parece que é um pintado. Mas não é. São linhas. É a Trajetória de Ciclones Tropicais. Ele está te perguntando. Quais são as características do meio físico? Que é condição necessária para a distribuição dos ciclones tropicais? Ele disse aqui. Trajetória de ciclones tropicais. Só que aqui embaixo ele só diz fenômeno representado. Se você só olha para a imagem e não olha para o título da imagem. De fato. Qual seria o fenômeno ali? Se é a zona de nebulosidade? Nada é isso aqui. Já que aqui é a zona do Equador. Não sei o que é desesperado. A questão já diz. Então ele quer saber. Qual a característica do meio físico? A condição necessária para a distribuição espacial dos fenômenos representados. Que no caso são os ciclones tropicais. Ele já explicou aqui. Qual é? Cobertura vegetal? Espera aí. Partos dos ciclones estão, eles se formam ou estão sobre os mares. Qual é a cobertura vegetal que você tem lá? Cobertura mesmo não tem. Você tem até vegetais, algas, que estão, ou seja, estruturas fotossintéticas que estão na subsuperfície, em mares rasos. Mas não tem nada a ver com isso. Barreiras orográficas. Lembram da chuva orográfica? É uma barreira de elevação. Se tem mar também, é nível do mar, né gente? Não tem um tipo. Vai ter uma ilha ou outra. Mas isso não tem nenhuma relação. Pressão atmosférica com diferença acentuada? Superfície continental com reflectância intensa? Parece interessante. Mas de novo, nem tudo é sobre a superfície continental. Há superfícies marítimas aqui. Correntes marinhas? Olha, aqui já tem algo para a gente pensar. Só que, de novo, agora é o contrário. Eu tenho também esses fenômenos ocorrendo sobre continentes. Como é que as correntes marinhas vão estar nos continentes? Então, obviamente, é pressão atmosférica com diferença acentuada. O vento sai da alta para a baixa pressão. Quando essa variação de pressão ocorre de forma muito brusca, o vento faz deslocamentos. Esse deslocamento gera modificação da camada de ar, nova modificação de pressão. Ele retorna, gerando estruturas ciclônicas. Gerando ciclones tropicais, por exemplo. E por que essa diferença ocorre, professor? Os ciclones tropicais, por conta da temperatura dos oceanos. Tanto que ele só vai ocorrer nessa faixa mais intertropical. Os trópicos passam aqui e passam aqui. Embora que a gente tenha, por exemplo, ciclones subtropicais. Mas a gente vai ter essa característica. Ok? Eu sei que foi uma carga de informação muito grande. Muito grande em pouco tempo. Eu gastei mais tempo do que deveria. Mas a gente vai estar disponibilizando isso aqui fragmentado por top. Para que vocês possam acessá-los de forma anistinta. Agradeço muito a paciência de vocês. Mas, como eu estou no YouTube. E todo professor agora, principalmente de pandemia, quer ser um YouTuber. Eu não vou perder a oportunidade de dizer para vocês. Não vou dizer para curtir, compartilhar e comentar. O que eu vou dizer é. Leia. Exercite. Pesquise o que você não entendeu. Ou as questões em que você foi levado ou induzido ao erro. Por ter desconsiderado um elemento. Ou porque você achou que tinha visto todos os elementos e não viu. Então, pesquise o assunto. Veja outros professores que abordam esse mesmo assunto que eu conversei com vocês hoje. De outra maneira. Com a outra didática. Com outra estrutura. Com um quadro atrás, por exemplo. Rabiscando o quadro. Desenhando. Há uma diversidade enorme de conteúdos na internet que você pode acessar. Aproveite isso. E pergunte. Então, o YouTuber do Prevup vai dizer para você. Leia. Exercite. Pesquise e pergunte. Pergunte para quem? Pergunte para o professor que estiver mais próximo de você. Pergunte para o colega. Porque, às vezes, o colega entendeu algo que você não entendeu. Mande mensagem no chat. Vai ficar aqui embaixo. Mande mensagem para os colegas. Fale no grupo dos amigos. Não dá para só falar da vida alheia. É possível jogar perguntas. Quando a gente pergunta, a gente estimula a cabeça a fazer mais perguntas. E é fazendo perguntas que a gente começa a ser mais crítico da realidade. E começa a entender a complexidade que está por trás. Mas, já que você está aí, né? Está fazendo nada. Também, eu acho que, se você... Não se sobrar tempo, depois de ler, desacitar, de pesquisar e de perguntar. Então, curte o vídeo que vai ficar aqui. Comenta no vídeo suas dúvidas. Porque o professor falou alguma besteira. Às vezes acontece. Eu estou aqui tentando pensar numa aula de forma contínua. Um conteúdo longo que puxa outro conteúdo. Às vezes sai uma besteirinha aqui. É possível. Comenta. Diz. Não é bem assim. Eu vi uma outra pessoa que falou diferente. Ele deu uma interpretação. Posta o link lá. E aí, os colegas vão poder consultar uma outra leitura da realidade. Uma outra leitura da geografia. E é assim que a gente aprende. Então, tá. Tudo bem. Curte. Comenta. E isso é o mais importante. Compartilha. Conhecimento. Conhecimento embasado em conteúdo científico. Tem que ser compartilhado. Ninguém nasce sabendo de tudo. Eu, para dar essa aula, tive que ler um bocado de livros. Mesmo sendo um conteúdo que eu tenho que acessar com muita proximidade. Já que eu dou aula de climatologia e de geografia física com muita repetição. Já que é a minha prática docente. Mas a gente sempre está estudando. Porque há questões novas que surgem o tempo todo. E que é preciso entender o que a ciência está produzindo. Foi uma tarde maravilhosa. Foi um momento maravilhoso. Para quem não estiver assistindo no ao vivo. Eu espero poder estar em outros momentos com vocês. Estou muito feliz de ter estado essa tarde. Agradeço. E muito. Quem conseguiu ficar até este momento. Agradeço. E muito. Quem segurou aí duas horas. Pode dar pausa mesmo. Descança. Depois volta. Assiste de novo. Assiste mais uma vez. Assiste outra. Ou nem assiste. Já se irrita com o que o professor falou. E vai procurar outro professor. Mas não se irritem com o conteúdo de geografia. Geografia é interessante. Geografia é legal. Geografia discute o lugar onde você vive. O espaço em que você vive. Nada do que eu falei aqui é alheio a você. Você pode até não se dar conta. De por que está chovendo. De por que chove tanto num período e não chove no outro. Mas isso faz parte da sua vivência. E eu tenho certeza que com essa aula. E com todas as notas que ainda virão. Todo mundo vai estar muito preparado. Para fazer o Enem. Eu tenho certeza que todo mundo está mais do que preparado. Para fazer o Enem. E não estando. Eu gosto de brincar nesse final. Sempre que eu dou um aulão ou algo vinculado ao Enem. Eu gosto de botar esse meme. Mas. Também. Muita coisa nova. Muita coisa que eu não entendi. Meu Deus. Não há o que fazer. Ah. Nós temos ainda um mês e meio. Para a prova do Enem. Vocês têm material aí online. A gente vai disponibilizar material para vocês. Desse conteúdo e de outros conteúdos. Aproveitem as oportunidades. Eu fui um aluno de pré-grup. Morava na cidade do interior. Eu fiz em Recife. Mas eu morava na cidade de Ribeirão. No interior de aqui de Pernambuco. No lado da Mata. Ia todo final de semana para Recife. Para ter acesso a esse conteúdo. É fundamental que a gente disponibilize conteúdos. Seja presencial ou online. Para aqueles que por questões múltiplas. Na nossa vida e na sociedade também. Não tiveram acesso a esse conteúdo no momento regular. Mas todos vocês têm capacidade. De aprender. De entender. Cada um no seu tempo. E a gente vai se ver na universidade. Ok? Sucesso a todos. Uma boa prova. Quem sabe a gente não se encontra em uma outra aula. De um outro conteúdo. Ou se não. Vocês vão poder me encontrar. Nos eventos da UPE. Ou da Universidade Federal. Pula a vida. Porque eu tenho certeza. Que vocês vão conseguir passar. Ah! Para destacar só. Eu não passei no primeiro vestibular. Então assim. Quem não conseguiu passar. Numa primeira vez. Ou quem já não passou. Não desanima. Tá? Eu passei no meu segundo vestibular. E hoje sou professor da Universidade de Pernambuco. E estou aqui tentando conversar com vocês. Sobre os assuntos que tanto me agradam. Mas é importante não desistir. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Boa madrugada. Bom momento de estudo. E boa prova. Um abraço a todos. E é isso. Semana que vem. Tem mais aí de outra disciplina. Ok?